Chegando pra você mais um quiz MPP, quadro esse que acontece toda terça e quinta. Como é que funciona? Na segunda a gente bota uma questão pra você resolver nas nossas redes e na terça, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, às 15h15 tem a correção. Na quarta tem outra questão e na quinta a correção. E o quiz de hoje tá sensacional, que é o que nós chamamos aqui carinhosamente no método MPP de Teorema do Azarado. Você vai achar por aí como o princípio da casa dos pombos. Mas vamos lá, como é que eu sei, que eu consigo identificar que o negócio é Teorema da... princípio da casa dos pombos, Teorema do Azarado. Vamos lá, ó. Começa sempre usando a primeira técnica do nosso método, que nós chamamos carinhosamente de método dos cinquenta, que é onde a gente ensina a interpretar. Em uma gaveta há seis meias brancas e oito meias azuis. Joaquim retira, sem olhar, N meias dessa gaveta. O menor valor de N para o qual Joaquim tem certeza, ó. Menor valor de N para ter certeza de haver retirado pelo menos duas meias azuis. Galera, toda a questão que pede o menor valor para ter certeza é o Teorema do Azarado. princípio das casas dos pombos, Teorema do Azarado. Nós batizamos aqui carinhosamente. Por quê? Você já vai entender. Então, eu interpretei. Já sei que é Teorema do Azarado. Técnica R diz o quê para a gente? O que é que a técnica R diz? Técnica R diz o quê? Falou do Teorema do Azarado, galera. Você pensa na pior coisa que pode acontecer com você. Por isso que o nome é Teorema do Azarado. Porque você sempre vai pensar na pior coisa que pode acontecer. Repara, você tem aqui, ó. Brancas são seis e azuis são oito. Show de bola? São seis brancas e oito azuis. Agora, galera, você quer que saia pelo menos duas azuis. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Você meter a mão e só vir branca. A pior coisa que pode acontecer com você é o quê? Estou com a falta de sorte nenhuma. Danada. Pô, estou metendo a mão e só vem branca. Ah, não, Renato. Mas se saírem logo duas azuis, isso não é a pior coisa. Né? Isso é a melhor. Então, vamos lá. A pior coisa que pode acontecer para você é o quê? Saírem todas as brancas. Então, saírem as seis brancas. A partir de agora, quantas você tem que tirar para ter certeza que saíram pelo menos duas azuis? Você vai ter que tirar mais duas. Logo, o total, o menor valor de N, para você ter certeza, são oito meias. Qual é o teu gabarito? Letra C, Marco V da vitória. Por quê? Olha só. Vamos lá. A pior coisa que pode acontecer é saírem as seis brancas. Agora, para ter certeza que tem pelo menos duas meias azuis, saem mais duas, que com certeza são azuis. Então, o total de oito que o Joaquim tem que retirar. Choribola, sensacional, né? Eu adoro o teorema do azarado. A gente mostra para você. Dentro do nosso curso tem os macetes, os caminhos para umas situações que você ganha muito tempo. Mas sempre pensando na pior coisa que pode acontecer. E eu quero te convidar, porque amanhã vai acontecer a Black Friday MPP. E eu não quero que você compre nenhum curso de matemática até amanhã. Por quê? A Black Friday MPP, família, é o único dia do ano com 24 horas de desconto em todos os nossos cursos disponíveis no site. Exceto o curso 3 de MPP, turbinado 2.0, essencial, porque eles não estão disponíveis nesse momento. Se você quer garantir um mega desconto, e presta atenção, todos os nossos cursos, você que acompanha a gente aqui já foi no nosso site, com certeza, e viu que nossos cursos já tem um mega desconto. Mas amanhã é o único dia do ano onde você vai ter 24 horas de mais um descontão. É um desconto além do que os cursos já têm. Então não perde tempo. Digita aqui, eu quero, para você entrar no grupo VIP e não perder essa promoção. Porque se você perder, você vai ter que esperar o ano que vem. Black Friday é só ano que vem. E você sabe, nós não damos descontos assim em promoções. Só nessas datas. Então não perde tempo. Black Friday, não compre nenhum curso antes de 25 de 11. Amanhã, beleza? Não perde tempo. Estou te aguardando lá no grupo dos 5%. Digita aí, eu quero. Show? E se essa questão te ajudou, se essa explicação te ajudou, já dá o teu like aí para divulgar mais ainda esse vídeo e você aprender e ajudar também quem precisa. Show de bola? Eu sou o Renato, estou ficando por aqui. Foi um prazer, espero ter te ajudado. Semana que vem eu estou de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário com um quiz. E se é o Pepe, é um beijo. Aproveita Black Friday, pula o muro para o grupo dos 5% que ele está baixinho. Um abraço, até lá.